Cola nele, garoto! Vai DRS! Asa aberta! Tchau! Boa, garoto! Lindo, ultrapassagem! Fala, galera! Beleza? Eu sou o Cassiano, sejam bem-vindos ao canal CS Play. Hoje vamos estar dando início aqui a uma série de gameplays de Fórmula 1. Adquiri recentemente o F1 2014. Esse jogo aqui eu adquiri na versão digital totalmente em português. A última vez que eu joguei Fórmula 1 foi a versão 2012, já faz um bom tempo. Mais ou menos em um ano e meio, de repente dois anos, que eu não jogo Fórmula 1. Então vamos estar relembrando aqui. Joguei algumas corridinhas aqui só para testar os comandos, para relembrar e tal. Está fazendo uma corrida aqui, teste. Deixa eu ver aqui com qual carro que eu vou correr. Lembrando aqui, dependendo do carro, ele tem um nível de dificuldade, ou maior ou menor. Vou pegar um médio aqui, o Mercedes. Williams, desculpa, vamos de Williams. Então vamos aproveitar e pegar o Felipe Massa. Vamos fazer uma volta para poder classificar. É bom que já conhece a pista. Duração da corrida, cinco voltas. Nível de dificuldade aqui, são as opções que eu já tinha escolhido, tá? Quando eu fiz o primeiro teste aí no jogo. Você vai escolhendo o nível de dificuldade. Algumas opções eu tirei, outras eu mantive. Tirei o auxílio de freio, deixei a tração médio. ABS ligado, ajuda de direção não. As guias na pista eu deixei ligado. Restante tudo normal, galera. Deixar aqui o clima, o céu limpo. Então vamos lá. Vamos aproveitar aí a despedida do Felipe Massa na Fórmula 1. Vamos correr em casa também. Aê! Vamos fazer uma despedida para ele. Então é isso, pessoal. Vamos dar início aí a nossa volta de classificação. Vamos ver o que vai dar. Vamos ver. Vamos ver. Abrimos a asa aí. Vamos dar uma aumentada na nossa velocidade final. Frei um pouco atrasado ali na curva. Quase errei, mano. E aí, Felipe Massa. Vamos que vamos, garoto. Pra quem tá começando, tá bom Será que não fizemos tão feio, não? Vamos ver aí, nossa Nossa, vigésimo Ó, ganhei um troféuzinho ainda, hein De consolo Nossa, 5 segundos de diferença, hein Praticamente Mas tá bom, galera Nossa primeira Nossa primeira classificação Nossa primeira aí, corrida As outras que eu fiz Eu só corri algumas voltas Nunca completei Então vamos pra corrida Vamos tentar recuperar aí Quem sabe Chegar entre os 10 primeiros Que a zona de pontuação Se eu não me engano, já tá ótima Então vamos lá Vamos tentar fazer uma corrida de recuperação aí Vamos honrar essa despedida aí do Felipe Massa Boa, largamos bem Já ganhamos aí algumas posições Opa, 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 cuidado Pra não tomar punição Boa, garoto Já ganhamos aí Já ganhamos aí oito posições Galera Vamos, Felipe Vamos que dá pra chegar entre os 10 Nossa, mano Que freada linda Boa, Felipe Opa Opa O cara me deu Chega pra lá, hein Sai fora, mano Sai pra lá Mais uma outra passagem Essa foi forçada, hein Bom, já estamos em oitavo aí, galera Dentro da nossa zona aí do objetivo Que é chegar entre os 10 Pontuar O Felipe Massa se despedir bem aí Da Fórmula 1 Vamos continuar nessa pegada Boa Essa curva aqui é de alta Então tem que Sair bem Boa Conseguimos abrir uma vantagemzinha pro nono Pequena falha ali na curva Como que dá pra passar o Alonso, hein Vamos dar o troco no Alonso, hein Os tempos aí de Ferrari Pô, o cara Forçou ali, hein Vamos pegar o Alonso Vamos pegar o Alonso Vem cá, Alonso Vamos pegar ele, Felipe Acho que agora já vai dar pra usar o DRE Só dá pra chegar nele, hein Vai dar não Tem que tá menos de um segundo pra usar o DRS Pra abrir a asa Não, não, não Sai fora Pô, mano Perdi uma posição aí, ó Tentar recuperar a oitava colocação aí Vamos vender cara Essa posição, hein Vem uma espalhadinha Boa Já melhoramos a nossa volta aí De classificação 1,19,0 Dá pra melhorar mais Boa, Felipe Vamos recuperar a sua oitava posição Abriu a asa Conseguimos baixar em um segundo a nossa melhor parcial Eita Quase errei a freada Vamos, garoto Vamos que dá Vamos que dá pra pegar ele na reta Bora, Felipe Dá pra pegar ele na reta, Felipe Cola nele, garoto Vai DRS Asa aberta Tchau Boa, garoto Boa, garoto Linha da ultrapassagem Baixamos aí Nossa volta em dois segundos, galera 1,17,0 Quase perfeita aí Essa volta É só manter a nossa oitava posição O objetivo aí tá quase cumprido Nossa última volta Opa, um errinho ali Corremos bem, hein Primeira corrida aí Que eu completo Lembrando que não tô com o melhor carro Tô com a Williams Teoricamente a dificuldade é um pouco maior do que alguns carros Não é um dos melhores carros do jogo Eita, nós Mas tá valendo Não, cara Você não vai me passar não Ai, caramba Sai fora Então tá garantido aí Oitava posição Objetivo cumprido Largamos em vigésimo Conseguimos chegar em oitavo, galera Nosso melhor voto foi 1,17 A volta de classificação Fiz 1,19 Quase 1,20 Foi 1,19,8 Valeu, meu engenheiro Então é isso, galera Primeira corridinha aí de F1,2014 Espero que tenham gostado Agradeço aí pela visita Peço aí o apoio naquele like monstro Pra tá ajudando o nosso canal Se você tiver rede social Compartilha aí com o vídeo Com os seus amigos O link do vídeo tá aí na descrição Quem tá chegando agora Já se inscreve no canal Ativa aí o sininho de notificação A se sempre que um novo vídeo for postado Você será notificado Um abraço a todos Até o próximo vídeo, galera Valeu, um abraço Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau